São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em três vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando, como fizemos com o HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população. A gente vai evitar, por exemplo, surtos de cachumba, a gente viu casos de adultos tendo cachumba já com 30, pessoas que foram vacinadas. E a outra pergunta que eu ia fazer para o senhor é sobre a questão do HPV, as principais mudanças na vacinação do HPV. Bem, nós temos cachumba sendo prevenida agora com uma dose para adolescentes de imunização, nós temos mais idade para adultos também tomarem determinadas vacinas e o HPV nós estamos ampliando especialmente além dos meninos, as meninas de 14 anos poderão ser vacinadas e também as pessoas que têm deficiência imunológica. Essas também poderão receber doses de vacina, três doses, receberão uma a mais do que as demais, por conta justamente de evitar que em função dessa deficiência imunológica que elas tenham, elas possam adquirir a doença. Ministro, são quantas doses a mais? Desculpa. São 300 milhões de doses neste ano para todas as vacinas e quantas são dessa ampliação? Nós não temos esse número, não foi informado pela nossa assessoria técnica, mas nós vamos adquirir esse novo volume com a economia gerada e vamos poder ofertar essas doses a mais para a população dentro do calendário normal. A vacinação é feita todos os meses, durante todo o ano nós distribuímos as doses para as unidades básicas de saúde. Portanto, as pessoas podem procurar a vacina a qualquer tempo e nós fazemos evidentemente campanhas periódicas de incentivo à população para vacinação. Agora, ministro, essa segunda chance que vocês estão dando não é para criar uma cultura, é para deixar para a última hora ou para deixar para o segundo tempo, né? Qual o recado para a gente dar para esses pais, essas mães, agora que eles vão ter essa nova oportunidade? Primeiro, agradecer às mães, porque 95% das crianças estão sendo vacinadas regularmente conforme o calendário estabelecido. E dar uma chance a essas poucas que não puderam comparecer no período correto para que possam imunizar os seus filhos. Então, que as mães continuem atentas ao calendário vacinal, continuem com a atitude que já tem de dar muita atenção à imunização dos seus filhos, mas que mais mães possam cumprir o calendário regularmente. Os pais também, né? Os pais também devem acompanhar, especialmente adolescentes, tem que ser acompanhados pelos pais às unidades de saúde, porque eles já se acham autônomos e acabam não indo à vacinação e também os pais acabam achando que eles poderiam ir sozinhos e não acompanham. Então, é preciso que os pais acompanhem os adolescentes para as novas vacinas que estão estabelecidas e aquelas que já eram no calendário normal. O que a gente pode adiantar da vacina contra a gripe? A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para toda a população. Será o dia D de vacinação do H1N1, mas alguns estados terão recebimento antecipado, especialmente os estados mais frios no sul, e se quiserem poderão antecipar o início da vacinação. A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para a população.